Seu Aloysio é o dono do lote às margens da Marginal Botafogo, onde um guindaste caiu nesta terça-feira. Ele conta que ficou muito nervoso com a situação e que a mulher dele, que tem vários problemas de saúde, precisou ser levada para o hospital. Minha esposa ficou muito nervosa porque ela já tinha ido para o hospital, tinha chegado do hospital. Quando aconteceu isso, aí o nervosismo tomou de conta e agora mesmo a depressão está lá nas nuvens. Ela está deitada, ela está quase inconsciente. Então tem que cuidar de tudo aqui e também da esposa, mas eu estou em paz. Dois guindastes eram usados para levantar essa viga de concreto que pesa quase 100 toneladas. Ela seria usada na construção de um viaduto da Marginal Botafogo. Cada guindaste tem capacidade para içar até 240 toneladas. Ainda não dá para dizer o que fez um deles cair. Aqui nesse lote tem uma casa e seis kitnets que estavam todos alugados. Os bombeiros tiveram que colocar algumas escoras aqui de madeira para o muro não cair. O guindaste está aqui, você vê que ele realmente é muito grande. E a distância onde ele parou para esse outro kitnet aqui, essa outra kitnet, é de aproximadamente dois metros. É muito perto. Aqui tem os cabos de aço também que continuam aqui no local para passar aqui, só passando por baixo mesmo dos cabos de aço. Já aqui nessa outra kitnet, a situação realmente foi grave. O guindaste caiu de lá e os cabos de aço passaram aqui quebrando todo o telhado. Aqui é bem simples, tem essa espécie de cozinha aqui. E aqui do outro lado já é o quarto. Inclusive, o locatário desse local aqui estava dormindo nesse colchão. Aqui do outro lado dessa parede já é a marginal. Ele estava aqui nesse colchão. João, mostra para a gente ali a situação do banheiro. Imagina só se ele estivesse aqui no banheiro tomando um banho, por exemplo. Ele com certeza ia se machucar demais. O telhado quebrou, a parede também está quebrada. E por falar em telhado, aqui ó, com a força do cabo de aço, o peso do cabo de aço, o telhado foi levantado. Você vê ali que a viga saiu do local original. Vamos continuar mostrando aqui do lado de fora, para vocês poderem entender como é a logística de tudo aqui. Aqui é praticamente o quintal da casa do seu Aloysio. Você vê que tem essa portinha aqui, você sai aqui para o lado de fora, ó, e já é a marginal Botafogo, o canteiro de obras onde tudo está acontecendo. Três operários ficaram feridos e receberam socorro ali mesmo. Os três operários foram atendidos aqui. No final do atendimento, os três operários, teve uma quarta vítima, que era um dos moradores da residência. Todas as quatro vítimas atendidas no local e não teve nenhum transporte. A casa do seu Aloysio e dos vizinhos fazem parte de uma invasão. O engenheiro responsável pela obra, que é terceirizada, já providenciou moradia e alimentação para os moradores das kitnets atingidas. Os inquilinos já estão lá no apartamento, que ele falou para mim que quando ele deixasse minhas kitnets como estava antes, então ele ia trazer o pessoal de volta aqui para as kitnets. Eles tiveram que sair de casa porque a Defesa Civil avaliou que o local não estava seguro. Constatado assim que haveria risco posterior, solicitamos a empresa responsável, que de pronto nos atendeu, a alocar essas pessoas no local seguro, até que fosse feita a reforma. A vistoria vai ser feita novamente, inclusive a gente já vai proceder nesse momento. E a partir de quando for feita essa reforma, a gente retorna para verificar se há segurança das pessoas voltarem aqui nesse local. Seu Aloysio ainda está assustado com tudo o que aconteceu. O guindaste só pode ser retirado do quintal da casa dele por outro ainda maior. E pode ser difícil encontrar um desses em Goiânia. Mesmo assim, ele espera que tudo seja resolvido, que a mulher se recupere e que a vida possa voltar ao normal. Eu tenho 76 anos, trabalhei um bom tempo na polícia de Goiás, tenho passado por muitas coisas, tenho visto muitas coisas. E sempre a gente vê pela televisão e vê o que acontece em cima dessa terra. Só que eu nunca pensei que chegasse na minha porta, certo? E infelizmente, aconteceu. E infelizmente, aconteceu.